No processador, coloque 130 gramas de farinha de trigo integral, 85 gramas de farelo de aveia, 3 támaras e 3 ovos. Acrescente a raspa e sume de 1 limão, 1 iogurte líquido de limão e 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Misture tudo e verte a massa para um saco de pasteleiro. Coloque a massa em formas de queque e leve ao forno a 180 graus durante 10 a 15 minutos. Os bolinhos de limão estão prontos a servir. Legenda por Sônia Ruberti